E aí moçadinha, olha aqui, olha o duriã, bem pesado, olha aqui como é que é dentro, cheirosinho, olha como eles cortam, cheirosinho, olha. E aí pessoal, olha essa pandejinha aqui, olha, 70 reais, tá caro, mas é bom, viu, depois eu vou comer. E aí moçadinha, agora eu vou comer o duriã, dentro do carro fica um cheiro. É bom, viu, só que você tem que comer, se você não comer, ficar dentro do carro sem comer, o cheiro é forte. Até mais!